o mercado pago reduzindo o limite do cartão de crédito de clientes pessoal me contem se também você foi afetado aí no seu cartão de crédito né se você também teve o seu limite de crédito reduzido fique ligado aqui no canal deixe seu like se esse vídeo interessar e também se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade bom pessoal no canal nesses dias vi alguns comentários de pessoas que tiveram seu limite reduzido né não foi uma redução tão significativa mas teve uma pequena redução eu quero saber se vocês também foram afetado com essa redução de limite no mercado pago tá bom vou fazer esse vídeo com base em um comentário de um inscrito aqui do nosso canal ele colocou o seguinte não sei porque compro direto no mercado crédito pago sempre em dia e até antecipo às vezes as parcelas e o meu limite foi reduzido de três mil quatrocentos para três mil e duzentos não sei porquê e compro todo mês pois bem galera essa mensagem aqui né fala a respeito do mercado crédito né esse nosso inscrito aqui teve essa pequena redução no seu limite de 200 reais né vem também aqui no canal alguns comentários né as pessoas falando a respeito de redução no cartão de crédito não sei se procede e quero saber realmente se vocês aí né que tem o cartão de crédito e também o mercado crédito se vocês também tiveram seu limite reduzido no cartão tá bom quero saber de vocês comentem aqui abaixo tá e uma dica bem importante pessoal é geralmente às vezes o limite do mercado crédito ele desaparece né isso acontece quando você utiliza o limite total do cartão tá nada demais pessoal isso acontece mas é normal tá é quando você paga o limite total do seu mercado crédito esse limite ele fica indisponível no período de sete dias mas logo após ele retorna normalmente tá bom fique tranquilo não se preocupe porque essa é uma atualização do mercado pago né na verdade é uma falha que precisa ser atualizada mas nada que vem afetar o seu limite tá bom então comentem aqui abaixo a respeito aí dessa redução do mercado crédito tá bom vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo vídeo valeu O...